Crie em ti, Jesus, em lo que há sem mim Crie em ti, Jesus, em lo que há sem mim Crie em ti, Jesus, em lo que há sem mim Crie em ti, Jesus, em lo que há sem mim Crie em ti, Jesus, em lo que há sem mim Poder Aos que estamos Aqui Creio em ti Jesus Em o que há Sem ti Creio em ti Jesus Em o que há Em mim Em mim Em mim Recebe Toda 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 Precioso Ivo de Dios Recebe Toda 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 Recebe Toda 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 Ao real, ameaçoso e rodentoso Em ti, Jesus Me bloquearás em ti Em ti, Jesus Me bloquearás em ti Amém, amém Maravilhoso Bonita, bonita